A seguir, apresentaremos duas histórias presentes no livro A Lei e a Promessa, de Néville Goddard. São cartas enviadas a Néville com testemunhos de duas mulheres que assistiam às suas palestras e decidiram compartilhar com ele as suas maravilhosas manifestações. Esta história começa há um ano, quando saí de Los Angeles para visitar minha filha em São Francisco. Em vez da pessoa de natureza feliz que ela sempre foi, eu a encontrei em profunda angústia, sem saber a causa de sua angústia e sem querer perguntar. Esperei até que ela me dissesse que estava com grandes problemas financeiros e deveria ter 3 mil dólares imediatamente. Eu não sou uma mulher pobre, mas não tinha muito dinheiro que pudesse colocar em minhas mãos tão rapidamente. Conhecendo minha filha, eu sabia que ela não aceitaria de qualquer maneira. Eu me ofereci para emprestar o dinheiro para ela, mas ela recusou, e em vez disso, me pediu para ajudá-la do meu jeito, ela quis dizer usar minha imaginação. Pois eu tinha falado muitas vezes sobre seus ensinamentos e algumas das minhas palavras devem ter atingido a casa. Eu imediatamente concordei com este plano com a condição de que ela me ajudaria a ajudá-la. Nós decidimos por uma cena imaginária que nós dois poderíamos praticar que envolvia ver dinheiro vindo de todos os lugares para ela. Sentimos que o dinheiro estava fluindo para ela de todos os cantos, até que ela estava no meio de um mar de dinheiro, mas fazíamos isso sempre com o sentimento de alegria para qualquer pessoa interessada e não pensávamos em meios, apenas felicidade para todos. A ideia pareceu pegar fogo com ela, e eu sei que ela foi responsável pelo que aconteceu alguns dias depois. Ela certamente foi transformada de volta ao humor feliz e confiante que era natural para ela. Embora não houvesse nenhuma evidência de dinheiro real entrando na época, saí para voltar para casa no Oriente. Quando cheguei em casa liguei para minha mãe, uma adorável jovem de 91 anos, que imediatamente me pediu para ir vê-la. Eu queria um dia de descanso, mas ela não podia esperar. Tinha que ser agora. Claro que fui, e depois de me cumprimentar, ela me entregou um cheque de 3 mil dólares para minha filha. Antes que eu pudesse falar, ela me entregou 3 cheques adicionais, totalizando 1.500 dólares, feitos em favor dos filhos de minha filha. O motivo dela? Ela explicou que de repente decidiu no dia anterior dar o que tinha em dinheiro para aqueles que amava enquanto ainda estava aqui, para saber da felicidade deles em recebê-lo. Isso teria acontecido de qualquer maneira? Não, não assim. Não há poucos dias da necessidade frenética de minha filha, e então sua repentina transformação em um clima de alegria. Eu sei que seu ato imaginário causou essa mudança maravilhosa, trazendo não apenas grande alegria para o receptor, mas também para o doador. P.S. Quase esqueci de acrescentar que entre os cheques tão generosamente dados, haviam para mim também, de 3 mil dólares. As oportunidades ilimitadas abertas pelo reconhecimento da mudança do foco da imaginação estão além da medida. Não há limites. O drama da vida é uma atividade imaginária na qual realizamos nossos humores e não nossos atos físicos. Os humores guiam todos tão habilmente para o que afirmam, pode-se dizer que criam as circunstâncias da vida e ditam os eventos. O clima do desejo realizado é a maré alta que nos tira facilmente da barra dos sentidos onde geralmente ficamos presos. Se estivermos cientes do humor e conhecemos esse segredo da imaginação, podemos anunciar que tudo o que nosso humor afirma acontecerá. A senhora da história a seguir sentiu com tanto sucesso o sentimento de seu desejo realizado que fez de seu humor o personagem da noite, congelado em um sonho delicioso. A maioria de nós lê e adora contos de fadas, mas todos achamos que histórias de riquezas improváveis e boa sorte são para o deleite dos mais jovens. Mas elas são? Eu quero contar a você algo incrivelmente maravilhoso que aconteceu comigo através do poder da minha imaginação. E eu não sou jovem em anos. Vivemos em uma época em que as pessoas não acreditam nem em fábulas, nem em magia. E ainda assim, tudo que eu poderia querer em meus devaneios mais loucos, me foi dado pelo simples uso do que você ensina, que imaginar cria realidade e esse sentimento é o segredo da imaginação. Na época em que essa coisa maravilhosa aconteceu comigo, eu estava desempregada e não tinha família para me apoiar. Eu precisava de quase tudo. Para encontrar um emprego decente eu precisava de um carro para procurá-lo, e embora tivesse um carro, estava tão desgastada que estava prestes a desmoronar. Eu estava atrasada no meu aluguel. Eu não tinha roupas adequadas para procurar um emprego. E hoje não é divertido para uma mulher de 55 anos se candidatar a um emprego de qualquer tipo. Minha conta bancária estava quase esgotada, e não havia nenhum amigo a quem eu pudesse recorrer. Mas eu assistia às suas palestras, por quase um ano, e meu desespero me obrigou a colocar minha imaginação à prova. Na verdade, eu não tinha nada a perder. Era natural para mim, suponho, começar imaginando-me tendo tudo o que precisava. Mas eu precisava de tantas coisas e em tão pouco tempo que me vi exausta quando finalmente terminei a lista. E a essa altura eu estava tão nervosa que não conseguia dormir. Certa noite de palestra, ouvi você falar de um artista que captou o sentimento, ou palavra como você chamou, de não é maravilhoso. Em sua experiência pessoal. Comecei a aplicar essa ideia ao meu caso. Em vez de pensar e imaginar cada artigo de que precisava, tentei capturar a sensação de que algo maravilhoso estava acontecendo comigo. Não amanhã. Não na próxima semana. Mas agora. Eu dizia várias vezes para mim mesmo enquanto adormecia. Não é maravilhoso. Algo maravilhoso está acontecendo comigo agora. E, ao adormecer, eu me sentiria do jeito que esperaria me sentir em tais circunstâncias. Repeti essa ação e sentimento imaginários por dois meses, noite após noite. E um dia, no início de outubro, encontrei um amigo casual que não via meses que me informou que estava prestes a viajar para Nova York. Eu morava em Nova York há muitos anos e conversamos sobre a cidade por alguns momentos e depois nos separamos. Eu esqueci completamente o incidente. Um mês depois, naquele mesmo dia, esse homem ligou para o meu apartamento e simplesmente me entregou um cheque visado em meu nome de 2.500 dólares. Depois que superei o choque inicial de ver meu nome em um cheque de tanto dinheiro, a história que se desenrolou me pareceu um sonho. Dizia a respeito a um amigo que eu não via nem tinha notícias há mais de 25 anos. Esse amigo do meu passado, eu agora soube, tornou-se extremamente rico naqueles 25 anos. Nosso conhecido mútuo que me trouxe o cheque, o conheceu por acaso durante a viagem a Nova York no mês passado. Durante a conversa eles falaram de mim, e por motivos que eu não sabia, pois até hoje não tive notícias dele pessoalmente e nunca tentei contatá-lo. Esse velho amigo decidiu compartilhar comigo uma parte de sua grande riqueza. Durante os dois anos seguintes, do escritório de seu advogado, recebi cheques mensais tão generosos que não apenas cobriam todas as necessidades necessárias da vida diária, mas deixavam muito para todas as coisas bonitas da vida. Um carro, roupas, um apartamento espaçoso, e o melhor de tudo, não preciso ganhar meu pão de cada dia. No mês passado recebi uma carta e alguns papéis legais a serem assinados que proporcionam a continuação dessa renda mensal pelo resto da minha vida natural. Esta é uma época em que o humor decide a sorte das pessoas, em vez de a sorte decidir o humor Saro Winston Churchill. Os homens consideram seus humores demais como efeitos e não suficientemente como causas. Os humores são atividades imaginárias sem as quais nenhuma criação é possível. Dizemos que estamos felizes porque alcançamos nosso objetivo, não percebemos que o processo funciona igualmente bem na direção inversa, que atingiremos nosso objetivo porque assumimos o sentimento feliz do desejo realizado. Os humores não são apenas o resultado das condições de nossa vida, eles também são as causas dessas condições. Em A Psicologia das Emoções, o professor Ribot escreve, uma ideia que é apenas uma ideia não produz nada e não faz nada, ela só age se for sentida, se for acompanhada de um estado efetivo, se despertar tendências, ou seja, elementos motores. O homem imaginando-se num estado de espírito assume para si os resultados do estado de espírito. Se ele não se imaginar disposto, estará sempre livre do resultado. O grande místico irlandês, Aeo George William Russell, escreveu em The Candly of Vision, Tomei consciência de um rápido eco ou resposta ao meu próprio humor em circunstâncias que até então pareciam imutáveis em sua indiferença, o surgimento de novos humores em mim mesmo que eu, sem busca, logo conheceria pessoas de um certo caráter, e assim as conheci. Até coisas inanimadas estavam sob o domínio dessas afinidades. Mas o homem não precisa esperar o surgimento de novos humores em si mesmo, ele pode criar humores felizes à vontade.